Atenção, galera! Não esquece de deixar o seu like nessa paródia. Deixa o like aí, pô! E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora, chega de enrolação e vamos pra paródia! Pô, Juninho, olha lá! Você jogou minha bola nova! Deixei cair, mano! Mas eu não vou lá buscar, não! Já tô te avisando que eu não vou buscar! Vai sim, vamos lá! Não, você sabe quem mora aí? Tá repreendido! Me desculpa, mas não vou! Da última vez que entraram aí, fiquei sabendo que nunca mais voltou! Vamos correndo! Eu já te falei! Eu não vou entrar porque até hoje ninguém descobriu o que que ela fez! Mas qualquer coisa é só correr! Não vou, eu não quero morrer! Mas a minha bola, eu não vou perder! Ai meu Deus do céu, já tem mais de meia hora que Cleitinho entrou e eu falei pra ele não ir! Eu tenho certeza que essa dona bruxa aí pegou ele, eu tenho certeza! Rafaelzinho foi entrar pegar a pipa e até hoje não voltou, ninguém sabe o que que aconteceu! Ai, o que que eu faço agora? Acho que eu vou embora! Irmão, corre daqui! Voltei, te disse quem mandou entrar nessa casa maldita! Vamos voltar pra casa antes que ela nos siga e não! Voltei aqui! Pestinhas! Da próxima vez vou fazer uma sopinha! Não quero na minha casa criança enxerida, não! Obrigado, dona Vera! De nada, meu neto! Sempre que quiser pegar bola, você pode entrar que o portão sempre tá aberto! Tá bom! Ah, só cuidado com os cachorros! Mas eu tava brincando com ele! Calminha! Eles gostaram muito de você, meu neto! Pode ir, tá bom? Obrigado! De nada! Tchau! Ah, depois vim comer um bolo comigo! Cleitinho tava morrendo de medo! Eu já tava vindo embora! Pensei que tu tinha morrido! Eu falei que era dona Vera! Ela era boazinha! Ela te machucou, mano? Não, tá maluco! Ela me chamou até pra comer um bolo depois! Meu Deus! Eu pensando que ela arrancou teus braços e te matou! Tá maluco!